Aqui as coisas mudam até trilha e o coração do telespectador também fica na mão. Temos nove janelas e por trás destas janelas temos nove caras que nós não sabemos ainda quem elas são. Bem, o Igor recuou, então ele já deve saber algumas delas. E vamos abrir a tua ordem. Em função da tua ordem, que ordem tu queires seguir, John? Ou é a primeira janela que nós devemos abrir? Eu por nascer no dia um e pelo número um ser o meu número da sorte, eu vou começar mesmo com o número um. Vais começar? Com o número um, certo. Número um é a primeira opção, a primeira escolha de John Barrett e vamos à janela número um. Janela número um temos Braulio Zé Pé. Braulio Zé Pé. John, primeira pergunta que te vou fazer. Conheces o Braulio Zé Pé? Conheço, conheço sim. É teu amigo? É, é meu amigo sim. É amigo ou conhecido? Somos amigos. São amigos. Somos amigos sim. É mais profundo. Exato. Só para perceber. Exato, somos amigos. Dás ou não cinco estrelas ao Braulio Zé Pé? Mas são amigos, não são? Deixar a amizade do partido que está em avaliação aqui não é a vossa amizade. Exato, por isso mesmo é o que eu estou aqui a pensar. Talvez-se como amigos. Exato. Estás a demorar já. Não é? Mas dá cinco estrelas ao Braulio Zé Pé, dá cinco estrelas. Mas dou. Começas com uma. Mas dou. Há uma contrariedade aí mais dou a cinco estrelas, não é? Ele merece as cinco estrelas. Porquê? Independentemente das polémicas que ele tem criado, concernente ao meu nome, mas é de uma forma que eu entendo que é para ele angariar mais seguidores, não é? Espera, mas vocês são amigos. Como é que teu amigo cria algo com o teu nome? Bem, cria essas polémicas que ele faz nas redes sociais, esses trollers, conforme chamam, não é? Mas eu entendo, porque ele precisa. Ele quer, é a estratégia dele para ter mais seguidores, para o pessoal estar atento nele. E é uma grande estratégia. Então dou cinco estrelas ao Braulio Zé Pé. Ah, ok. Dou, dou. Dás cinco estrelas. Dou cinco estrelas, sim. Qual será o próximo número? Nove. Nove. Nove, está aqui do meu lado. Número nove. Vamos abrir a janela número nove e saber quem está atrás desta janelinha. Escreva no seu grupo do WhatsApp com cinco estrelas na tarde, a nossa já está no área que o convidado é o Johnny Bebry. A janela número nove é Johnny, está nervoso. Eu consigo sentir. Não fiques, Johnny. Não fiques. Não fiques. A janela número nove é o grupo da New School. Mobbers. Dás ou não cinco estrelas aos mobbers? Dou cinco estrelas aos mobbers. Dou. Dou cinco estrelas aos mobbers. Dás? Dou sim, dou. Por quê? Porque é um grupo que tem trabalhado bastante, tem... Traga uma musicalidade boa para nós, não é? Boas mensagens. Até porque tem boas relações com muitos deles. Acho que a maior parte deles tem boas relações. E não tem como não dar cinco estrelas. Muito bem. Dás cinco estrelas aos mobbers. Temos mais dez cinco estrelas aos mobbers, assim como deste ao Braulio Zepé. Temos outros números, outras opções. Por onde é que tu queres ir agora? Sete. Sete. Este é especial. Este é o número do melhor jogador de todos os tempos. Cristiano Ronaldo é português. Eu acho que ele gosta mais do Messi ou do Neymar. Não acredito. Não é verdade isso. Todos os tempos, não. Todos os tempos, se formos a falar, é o Ronaldinho, não é? Kuki! Este também é bom. Este também é bom. E aqui, Braulio? E aqui, quando de repente olhas para esta imagem e põe o nome Delcio Dóla, o que é que te vem à cabeça? Bem, para já vou dizer que não dá cinco estrelas ao Delcio Dóla. Não dá cinco estrelas. Não dá cinco estrelas ao Delcio Dóla. Não dá. Não dá. Não dá cinco estrelas ao Delcio Dóla, não dá cinco estrelas ao Delcio Dóla. Não dá cinco estrelas ao Delcio Dóla. Agora, como artista, o Delcio Dóla, as músicas dele já não, 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 já não traz. Não deu cinco estrelas ao Delcio Dóla. Não, não deu. Próximo número, Johnny. Três. Número três. Três também está aqui do meu lado. Bora ver quem está por trás da janela número três. Não sei se vocês conhecem-se, não sei se são amigos, mas tu é que nos vais dizer que relação é que tens com ele. Lil Mac. Dás ou não cinco estrelas? Eu dou cinco estrelas ao Lil Mac. Que é o Márcio Mingas, do Cinco Estrelas. Por quê? Por além de termos uma boa, um bom relacionamento, uma boa de amizade, não é? Ele canta, bué. Canta, bué? Canta, bué. Canto, bué. A senhora não passou pelo nosso programa, não é? Canta, bué. E uma das músicas, uma das minhas primeiras músicas que fez eu ser conhecido foi o Levanto Poera, que foi mesmo com ele, com o AF, que deu um grande ênfase, na minha carreira. É. Então não tem como não dar cinco estrelas. Muito bem. Próximo número, John. Cinco. Número cinco. Este é o John Barry, na rubrica cinco estrelas. Não deu cinco estrelas ou deu-se o dólar. De resto, sou flores. Número cinco. Número cinco. Também é da New School. Também faz rap. Deus. Não é mau. Deus é... Juleika só gosta... Quando a malta reza. Pete Kelson. Conheces Pete Kelson? Conhecer bem não, mas acho que já ouvi umas das músicas. Já ouviste? Certo, certo. Dás ou não dás cinco estrelas ao Pete Kelson? Não, não dou. Não dás cinco estrelas ao Pete Kelson. Porquê? Porquê? Tem muito ego. Tem um ego já, já, já. Ele está como se agora, está, está, está. Mas já está com um ego muito... Inflamado. Elevado. Mas tu não o conheces ou o conheces? Deixa-me tentar perceber. Bem. O que é que faz com que tu... Exatamente. Penses. Várias, várias situações que eu já presenciei. Hum, ok. Já presenciaste. Que eu já presenciei. Não ouviste falar. Não ouvi falar. Constataste visto. Presenciei, certo. Então não dou cinco estrelas a ele. Não conheço ele como pessoa. Não sei o que ele faz da vida. Não sei onde é que vive. Mas sei que é artista e canta. E pelas situações que eu já presenciei... Não dou cinco estrelas ao Pete Kelson. Não dou. Devia ser mais... Humilde? Ter mais calma. Mais humilde. Ter de ser mais humilde e controlar aquilo que ele vai falar. Eu vejo... Ya, pronto. Não vou estar a explicar aqui muito. Mas não dou cinco estrelas. Não deu cinco estrelas ao Pete Kelson. Pete Kelson. Está com o ego inflamado. Diz o John Barry. Dois, quatro, seis, oito. John. O próximo número é... Seis. Seis. O jornal 6 está aqui, do meu lado. Bora ver. E... A janela número seis. Já cá esteve no programa. Curiosamente, parou cinco estrelas. E... Quando chegou o teu nome... Eu não sei se tu te lembras do que eu disse. A janela número seis é... O Willili Babacita. Tens algum tempo para pensar? Porque você em casa... Não, calma, calma, calma. Você em casa vai saber se o John Barry dá ou não cinco estrelas ao Willili. Já a seguir, nós vamos para um curto intervalo. Quando voltarmos, vamos saber. Cinco estrelas para o Willili ou não? E porquê? Volta. Estamos de volta. Voltamos, sim. Para a última parte do nosso E Vossa Tarde é Nossa. Estamos a fazer acontecer cinco estrelas de hoje esta rubrica. E o nosso convidado é o John Barry. John Barry. Dás ou não cinco estrelas ao Willili Babacita? 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 Porquê? Canta bem. Conheço ele. Já estivemos juntos em vários locais. Conversamos, inclusive, no WhatsApp, nas redes sociais. Então, dás ou não cinco estrelas ao Willili. Dó. Ok. Dás ou não cinco estrelas ao Willili. Canta bem. Converso. Conhecem-se, na verdade. Exato. Bem, será o facto de conheceres as pessoas um fator para a atribuição de cinco estrelas? Bem, não. Eu olho também pelo lado artístico. Também olho pelo lado artístico. Por isso é que no Délcio Dólar, como hoje, eu digo, não dei cinco estrelas pelo lado artístico. Não pela pessoa. Foi pelo lado artístico. Já não diz nada para mim como artista. Ok. Exato. Dois. Quatro. Quatro. Oito. Quatro. Número quatro. Número quatro, temos um cantor de rap também que mudou-se para Lisboa, Portugal. Conheces o Amidongadas? O meu puto, o meu puto. Teu puto. O meu puto. Ele sabe. Ele deve estar a ver o Cota. Deve estar a ver. Deve estar a ver o Cota. Dás ou não cinco estrelas ao Amidongadas? Número cinco estrelas. Cinco estrelas. Artista de cabeça, tronco e membros. Bom compositor. É pá, ele é um artista, posso assim dizer. Ele é um artista. Canta bué mesmo. Canta bué. Canta bué. É, dou cinco estrelas. Muito bem. Dá cinco estrelas ao Amidongadas. Diz ele. Canta bué. Dois e oito. Qual será o próximo número, Johnny? Oito. Oito. Número oito. Vamos ver quem está por trás da janela. Número oito para... O Johnny Berry. Ah, é um grupo. Que de repente apareceu e apareceu com força. E já teve umas duas ou três vezes aqui, numa Tarde é Nossa. Até rimou. Vamos saber se o Johnny Berry dá ou não cinco estrelas aos Secrets. Dá cinco estrelas aos Secrets. Secrets. Dá cinco estrelas aos Secrets. Choramos até de manhã, na casa pequena. Não e os meus manos sempre nem trabalhamos. Canta bué. Dois e oito estrelas aos Secrets. Dois e oito estrelas aos Secrets. Muito bem. Estamos a terminar, Johnny. Parece-me ter sido uma tarefa nada difícil para ti. Não. Foi suave, não é? Sinceridade. Foi suave. Vamos ver o número dois. Número dois. Azuleca, vou deixar-te anunciar o último. E a janela número dois. Eu não sei se vocês já tiveram algum problema ou algum bom momento. A janela número dois é o Pai Profeta. Dás ou não cinco estrelas ao Pai Profeta? Não, não dou cinco estrelas. Não dás cinco estrelas ao único codurista aqui. Não dou. Dentre todas as opções. Não dou. Porquê? Eu acho que ele já nem deveria estar a participar dessas, do cinco estrelas. Já não. Ele só recebe... Eu não sei qual é o artista aqui que já deu cinco estrelas ao Pai Profeta. Porque ela é uma pessoa entreguista. Não diz que é alguém que vai transmitir uma notícia e a notícia é verdadeira. Todo mundo já sabe que quem fala é tudo babuzeiro. Então não dás cinco estrelas ao Pai Profeta. Não dás cinco estrelas ao Pai Profeta. Não, não dou. A estratégia dele é má. É má. Devia ter outra estratégia que é para aparecer ou fazer uma outra qualquer coisa diferente. Ou continuar a mesma pessoa num serviço dele lá na chefada que está a se meter na vida dos outros estrelas. É melhor. Ele vê que como artista, como cantor, não dá certo. Tenta criar as polêmicas que é para manchar a imagem das pessoas. Algo que não é bom. Então não dou cinco estrelas para pessoas assim. Não dou. Ok. Ok. Lembrar que não deste cinco estrelas ao Pai Profeta. Não deste ao Deus e ao Dólar. E também ao Pete Kelson. E ao Pete Kelson. Se tivesses de dizer alguma coisa, por exemplo, ao Pete Kelson, o que é que tu... Um conselho. Bem. Dizer que a máquina, ou seja, o mundo artístico que cai em Angola, para tu subsaíres mais, tens de largar o ego. Isso é mais humilde. Está a perceber? Isso é mais humilde. Não importa quem tu és ou quem tu fores. Mas a humildade é que nos torna completos. A humildade é que nos faz subir e subir mais. Ele só precisa baixar um bocadinho o ego e vai-se dar bem. Musicalmente, achas que a nota é positiva? Disseste já ouviste a música dele? Já. Tem talento? Tem, tem. Eu olho muito para as pessoas diferentes que vêm com uma cena nova. E ele pôs o trap. Ele fez uma mistura de trap. Não. Como é que eu posso explicar? Ele cantou o cu duro num beat de trap. E é algo inovador. É algo diferente. Então, pessoas assim, eu... Fora disso, é só mesmo ele como pessoa que deve... Deu-se o dólar, epá. Eu acho que o Deu-se o dólar já não vai voltar a ser o Deu-se o dólar de antes. Pode ser melhor, não? Pode ser melhor. Mas eu acredito, em termos de musicalidade, o Deu-se o dólar já não... Devia ou procurar, sei lá, alguém que... Para compor as músicas ou algo parecido. Mas como pessoa, eu uma grande pessoa, estamos... Já partilhamos bons momentos, não é? Falamos, temos ligação. E é só mesmo... Muito bem. É só mesmo procurar alguém para escrever por ele. Para escrever por ele. Pois é. E é só mesmo procurar alguém para escrever por ele.